Tô dando 50 pila pra negar, daí faz-te. Ah, dá um p... Eu dou. Dá um p... Você dá? Eu dou. Dá um p... Fácil? Você tá em live ou não? Não tô em live, mas dá um p... Por 50? Por 100. Que o CS Gonete é o site líder que vocês já estão cansados de saber. Porém, mais líder que o CS Gonete é só o sorteio mensal. Uma op feia de 10 kits. Deluva mais faca pra quem usa o cupom P.A. no site, ganhar 40% de bônus e preencher o formulário no site fkscs.com. Links na descrição. Vídeo novo que aqui se inicia, rapaziada. E hoje, ó, eu tenho aqui algumas notas de 50 reais, entendeu? Estamos em frente ao CDTG. Uma... É o que é? Faculdade, isso? É isso. Os caras ensinam alguma coisa. Se tem bagulho de veterinário, coisa arada, os caras são bão. Qual que é a da bala, rapaziada? Vou ver hoje. Vou bonificar as pessoas que têm entendimento do Counter Strike, entendeu? Ó, eu tenho aqui uma foto do Zaiú, outra foto do Monese, outra do Nico, outra do Falenzão, uma do Dozia e uma do Lucasum. E a ideia é muito simples, rapaziada. Vou chegar nos universitários e perguntar. Conhece, rapaz, aqui, ó. Falou o nome certo? 50 na mão. Tá entendendo? E o resumo é esse mesmo. Vamos ver. Ó, tem umas meninas vindo ali já, mas elas não vão manjar, né, mano? Então tá, vai lá, vai lá, vai lá. Espera aí, para elas aparecerem aqui, ó. Eu vou até facilitar para elas. Vou mostrar todos, para elas acertarem. Um só, acho que tá bom. Quando é até o rosto, rapaziada, não quer participar. Vamos sair andando lá para cima, dá uma procurada, mano. Ó, foda, rapaziada. Ó, que vêm umas meninas vindo ali. Eu já fiz aqui, senhor. Já não quero aparecer. O que acontece, mano? Nas festinhas, elas vêm como? Toda produzida, tudo pitoquinha, né, mano? Aí, chega aqui na faculdade, tudo arregaçado. Não quero nem saber da parte do nosso vídeo. Pô, tem que ficar ligeiro com aquele guardinha, aquele calézinha, mano. É, tem um guardinha aí, mano. Qualquer coisa, o que a gente fala para ele? Será que ele vem embaçar com nós? Falamos que é um vídeo publicitário. Pô, rapaziada. Pô, rapaziada. Pô, caralho, te conheço. Olha lá, esse que já ganhou, então. Fala com nós, pai. Tem que me cortar ou não? Ó, tô com um desafio aqui simples, rapaziada. Acertar quem que é o jogador ganha 50, então. Beleza, bora. Se eu acertar quem que é o jogador do Counter Strike, eu vou tirar 50, mano, ó. Beleza. Olha, a menina vai ganhar 50 aqui também já, peraí. Primeiro você aqui, pai. Quem que é esse rapaz aqui? Esse cara, velho. Não faz ideia. Deixa eu ver. Eu ia falar, sei lá. Eu conheço um cara, o Boltz, sei lá. Não é o Boltz. Não é você, pai, veja. Mano, não faço ideia, ele tem esse cara, velho. Nossa, velho. Ah, você não pode lembrar o nome dele, ô. Tá me pior. Jogou na Big, filha da puta. Jogou na Big. Ó, do lado, mano. Ele fez aquela gaena, a Immortals. No localzinho do Henrique, mano. Não vai. É o... Deixa eu lembrar. Putz. Ai, ai, velho. Ah, não vou lembrar o nome dele, mano. Mano, só porque eu vou tentar mais uma chance, então. Vou pegar um mais fácil, tia, equipe. Esse aqui, se você não acertar, pode largar a mão. Então vai. Tá certo? Vou mostrar primeiramente pra câmera aqui, mano, ó. Esse aqui é o homem, ó. Veja, pai. Ah, top 1, né, pai? Como é que é o nome do homem, então? Zayun, né, porra? Só apaga o seu verde, pros piago, olha, pra te chamar, né? Pode deixar, pode deixar. Pra participar, mano. Deixa eu mostrar um storyzinho. O verdade na cena tá garantida. A moça que vai participar também, rapaziada, as minhas gadas já embalou, ela vai pagar 50. Vou facilitar pra você, vou pegar ninguém mais, ninguém menos que ele. O pupilo do cenário nacional do Counter Strike. Você jogou 7 alguma vez na vida? Um tempo atrás. Pra esse tempinho já. E o cenário competitivo, você acompanhou? Já. Então é o seguinte, mano. Aí a foto, rapaziada, ó. Quem que é esse rapaz aqui, ó? Cara, não, é estranho. É alguma coisa com F, não é? Ó, já tá bem. É alguma coisa com F. É alguma coisa com F, mano. É Frozen? Frozen? Alguma coisa assim. Frozen? Frozen? Não, você foi bem. É Fallen, mano. Mas você viu pra ver que ela tem entendimento, hein, rapaziada? Pra ver o entendimento, tá fácil, então. Obrigado. Valeu, minha querida. Tamo junto, Anandão. Um abraço, tia. Ó, 50. Então hoje a cerveja tá paga. Fofa demais. Falar uma coisa pro senhor. Com toda a franquia. Ó, gente. Será que é só eu que bebo? Tô dando 50 pila pra negar, daí, fácil. Eu dou. Você dá? Eu dou. Você tá em live ou não? Não tô em live, mas dá pra mim por 50? Por sei. Você conhece o Calcio Strike, conhece o Tano Competitivo. Tô mostrando a foto de um jogador. Se eu descobrir quem que é o jogador, eu dou 50. Ai, eu vou ganhar 50. Quantos jogador? Tem mais quatro opções aqui, ó. Só porque você falou que me dá a bomba, eu vou... Três. Demonstrar três. Não, mas ó, mas... Deixa eu ver se alguém da legada aqui conhece, ó. Primeiro você, moça. Conhece esse jogador aqui ou não? Não faço ideia, moça. É bonito? Agora tem mulher. Vou ter que começar, vou começar com o cara que manja no Calcio Strike, comecei aqui, rapaziada, ó. Veja. Ô, mas eu não sei agora. Ele é o jacaré ou é o Lucas? Aí que tá. Não taxa nada, cara. Ele colocou o G. Não, vou de Lucas, que o jacaré joga. Ganhou 50, meu Deus. Aí, 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 aí. Tá onde eu vou? Agora eu tenho que pagar a cerveja ali também, ali que você vê. Não, vou pagar. Fechou, então. Tem mais um? Mano, tem, mas eu não vou te dar 100, meia todos. Não, então, aqui, ó, o difícil, ó. Esse aqui ninguém tá acertando, porque, ó, se acertar, eu tô sem, então. Deixa eu ver. Ó, primeiro ano. Nossa, esse aí é novo. Nem o time dele, eu não sei. Nunca foi novo, mano. Nunca foi novo. Esse cara aqui é antiguinho do cenário, ó. Gordinho bonito, mano. Como que é o nome do time dele? Mano, ele já jogou na Gambit, já jogou, agora esse time dele aqui é a... Não é o Norbit. Jogou na Gambit agora? Esse tempo atrás. Norbit? Não é Norbit. É a Rasputia, pelo tamanho da pança aqui. Não vai saber, né, porque esse aqui é o famoso Dozia, mano. Que jogou a He lá na Immortals, lá, que ficou o grafite dele na inferno. Ah, que legal. Tá pago. Paguei esse momento ou não paguei? Acho que eu não paguei, eu sei, né, mano. Não pagou, né, então tá pago. Pensa no vídeo, amigo. Pô, só agradece, meu mano. Tem muito tempo. Um jogo pra vocês, é uma desculpa atrapalhar aí a interação dos inimigos. Mano, eu vou mostrar pra vocês, dá duas chances. Duas fotos de jogador. Se você acertar, você leva 50, mano. Que curso que se faz, hein? Agronomia. Agronomia. Você joga, sense? Acompanha, sai na competitiva? Mais ou menos. Bem por cima? É, meio por cima. Então, ó, deixa eu já até puxar o 50, então vou deixar caseado, mano. Pera aí. Ah, mas não dificulta muito não, né, pô? Não, não vou dificultar, vou deixar... A faculdade já dificulta a minha vida. Vou deixar. Primeiro jogador, rapaziada. Tá aqui o brabo, ó. Tal do gordinho safado, veja. Esse aqui é o mais difícil, que ninguém serve até agora, mano. Quem que é esse cara aqui? Nossa, não faço a mínima ideia. Por que que é esse cabelo? Vou te mostrar o outro, então. Mas a primeira, dê uma nota de uma 10 pra é bonita ou não? Ah, zero, né? Zero, não, o gordinho é chaveado, mano. Pô, mostra o Fallen ali, pô. Vou facilitar pra você, você viu o Fallen aqui, né, mas o Fallen já ganharam, mano. Aqui, esse cara aqui tá na moda agora, é o mais novo, revelação, que tá botando o simple no bolso. Ah, é o Monty, sim. Aí, ó, tá legal, ganhei o 50, meu irmão. Eu ajudo, meu irmão, te agradeço. Olha aquele bagulho. Olha, agora só pegar a deira pra rapaziada ali, ó. Ó, cheguei aqui nas meninas, rapaziada, de todas elas, a única que conhece o Balstrak fala. Que legal que foi ela, primeiro eu vou começar com o mais difícil, vou ter que dar duas chances, tá certo? Primeiro esse aqui, rapaziada, que ninguém acerta, o mano que jogou HE nos Pialaó, tá ligado? Nave é inferno. E esse aqui, quem quer, primeiro, na real, quero saber do C, joga CS ou não? Já acompanhou o cenário competitivo? Esse gordão aqui, quem que é o cara? Não sei. Vou facilitar pra você então, mano. Joga só o que sabe, já foi o melhor do mundo, tá certo? Se você não acertar, perdeu 50, beijo. Tá, é um minuto. Tá na mão. Ganhou 50, eu não botei fé, rapaziada. Tamo junto, moça, brigadão mesmo. Achei que ela não ia bater aqui, rapaziada, ganhou mais 50. Eu tenho mais 50 ainda, mano, vamos ver se achamos mais alguém aí, ó. Achei mais uma aqui, rapaziada, como é que é teu nome, moça? Camila. Camila? Ó, Camila, a ideia aqui é o seguinte, mano, eu tô com um desafio bão. Um esquema que eu tô mostrando a foto de um jogador profissional de Counter Strike, acertou o nome do caboclo, ganha 50 pila, mano. Dá o que é, artes litro, né? Agora, a pergunta que eu tenho pra você primeiramente é a seguinte, já negociaste na tua vida? Já ouvi alguns vídeos, ó. Já acompanhou o cenário competitivo do Counter Strike? Sim. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou te mostrar duas fotos. Se acertar uma, o 50 é teu. A primeira é esse gordo aqui, ó. Ó, pra câmera primeiramente. Quem que é esse gordo? Hummm. Ó, esse aqui é o mais fácil, falou que viu no TikTok, gente, então esse aqui você vai acertar, porque esse aqui é o professor. Por 50 é tão bem na mente. Falem. Tá na mão, minha querida, aí, ó, fez a mala pra não se bagar. Estou gravando um documentário ali pra... Mas você tá estudante daqui? Eu sou, faço ali a vida minha. Cadê teu RA? Pior que eu deixei lá no carro. Não, 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 não pode ser nem a verdade. Não, não, não tá, não, não tô estudando, não. A gente entrou aí, nem eu nem ele somos estudantes, a gente só veio pra fazer um vídeo cá com os estudantes. Não, irmão, aqui isso não pode fazer não, cara. Vai ter que sair. Ó, tranquilo, então. Ó, valeu, moça, obrigado. Obrigada, viu? Tamo junto, gaste com consciência assim, pra então ser na droga. Valeu aí, irmão, forte abraço. Azedou, azedou. Ixi, rapaziada, a segurança acelerou, nós aliás, mas não teve o que fazer, mano. O que importa é que o quê? Seis pessoas fez a mala, um, dois, três, e gato pingado só erraram. Falaram pra você, coca, eu achei que o bagulho ia ser mais difícil, hein, mano. Não, mano, eu falha não. É que o counter-strike hoje, ele já dominou. Tá olhando pra nós, Pia, vamos lá, baixo. Pô, falava pra você, coca, eu acho que o meta agora, mano, vai ser, vai fazer diferente. Cara, vamos ter que ir nas festas, velho, porque essa galera tá sabendo até na faculdade, aí, mano. Não, mano, nós vamos ter que invadir, derrubar esse bagulho aqui, ó. Mas pra jogar um ciência... Vamos na zona, vamos na zona perguntar. Essas putas sabem. Outro dia eu fui lá fazer uma live, Pia, daqui a pouco eu perguntei pra mulher, não, eu counter-strike, eu jogava no strike, eu fumava um look strike. Eu fumava um look strike, mas eu jogava um look strike, eu nunca joguei. Mas como, eu acho que o meta vai ser esse aí, rapaziada. Se esse vídeo aqui pegar pelo menos 10 mil likes, mano, eu volto aqui com o notebook, outra roupa, mais disfarçadão, e nós jogamos o CS, tá no pé de segurança. Não, mas o cara foi de boa, né? Não, foi de boa, só, parecia que ele ia chegar empurrando, só. Segura só na minha... Dava por aqui, né, mas ele ia me acelerando, Pia. Vídeozinho brabo pra vocês aí, entendeu? Se você quiser uma parte 2, mano, com o jogador mais difícil, pá, você deixa o like aí pra nós, comenta, se inscreva no canal que não estiver inscrito, mano. Eu vou indo nessa, até o próximo vídeo, e fã, e fã. E aí